Sinceramente eu lhe digo Não deu para te esquecer A lembrança fez-se abrigo Acolhendo o meu sofrer Pensei que fosse paixão Mas é outra realidade Já cheguei à conclusão Em meu pobre coração Você é mais que uma saudade Você é o sentimento Que o meu desejo assanha Dona dos meus pensamentos Em todos os momentos Você me acompanha É rima em meus versos Final da minha procura É o resumo do universo Finalmente eu confesso Você é minha procura Pensei que fosse paixão Mas é outra realidade Já cheguei à conclusão Em meu pobre coração Você é mais que uma saudade Você é o sentimento Que o meu desejo assanha Dona dos meus pensamentos Em todos os momentos Em todos os momentos Você me acompanha É rima em meus versos Final da minha procura É o resumo do universo Finalmente eu confesso Você é minha loucura Você é minha loucura É uma dúvida